Vem de as fileiras do bom Salvador Que vos cindirá com armas de amor Para combater Deus sem nenhum temor Contra o pecado com todo vigor Cristo sobre a morte foi o vencedor Que vos cindirá com armas de amor Cristo nosso Mestre, guia celestial É quem nos defende do poder do mal Sempre resplandece com a sua luz Na gloriosa senda que ao céu conduz